Saio com um enorme sentimento de gratidão. Enorme pelo privilégio que foi ter sido o Selecedor Nacional e pela honra que tive em representar o nosso país. Foi um sonho que realizei, um objeto de vida que cumpri. Quero agradecer em primeiro lugar a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014. Todos sem exceção. Quando se deram grupos, têm que se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fingem. Mas as opções que tomei, todos sabem, foram sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa seleção. Agradeço também aos meus colegas, treinadores, nomeadamente dos clubes que deram muitos jogadores à seleção. Com quem sempre teve uma relação excelente, aberta e leal. Agradeço à minha equipa técnica, obviamente, por tudo e por todo o seu empenho ao longo destes anos. Agradeço à Federação Portuguesa de Futebol, as pessoas de Humberto Coelho e de João Pinto, sempre ao meu lado. E a todo o staff que comigo, de uma forma mais próxima, trabalhou ao longo destes anos. Mas também a todos aqueles que se cruzaram comigo na Federação Portuguesa de Futebol. Ficaram para sempre o meu coração. Quero agradecer em particular, especialmente ao Dr. Fernando Gomes. Que sempre me apoiou. E foi o que um líder deve ser nos bons, mas sobretudo também nos momentos mais difíceis. Uma última palavra aos portugueses. Aos adeptos. A partir de agora, será mais um de entre tantos milhões que vibram e apoiam a seleção. Estarei de corpo e alma, como sempre. Já não no campo, mas nas bancadas, onde quer que esteja. A cantar o nosso hino e a crer muito que a seleção, a equipa de todos nós, nos dê muitas alegrias. Legenda Adriana Zanotto